Eu acho que o primeiro aspecto é que em todos os municípios, salvo pequenas intervenções que foi necessário pelas forças de segurança, porque infelizmente nós tivemos algumas infrações eleitorais. Tirando isso, eu conversei com todos os juízes que cuidaram do processo eleitoral no estado do Amapá. Na maioria absoluta foi na absoluta paz. Em muitos deles nós tivemos nenhum tipo de infração. Mas o fundamental é que elas aconteceram dentro do planejado. Nas últimas eleições, 3% das urnas deram problema. Mas nessas eleições agora, nós tivemos pouquíssimos problemas. As urnas, como eram da última geração, então inicialmente as primeiras informações que eu tinha tido apenas 9 urnas tinham dado problema e no final, se não me engano, 17 apenas. Então, no universo de aproximadamente 2 mil, realmente essas urnas que deram problema inicial foram todas substituídas e isso, o que é mais importante, de nenhuma forma prejudicou a colheta dos votos por parte dos nossos eleitores e das nossas eleitoras. Como funciona? A medida, quando há 17 horas em que encerra-se o processo de votação, a primeira coisa que se extrai, o presidente da mesa, extrai é o boletim de urna. O boletim de urna é exatamente o retrato de tudo o que aconteceu ali no processo, tudo aquilo que foi depositado dentro da urna. Ou seja, quantos votos, fundamentalmente, quantos votos cada candidato obteve. Tem outras informações, mas essas mais relevantes. Então, ali fica exatamente um retrato. Mas aquela mídia extraída ali, ela tem que ser transmitida para o TSE. Então, é isso que acontece. Após o boletim de urna ser extraído, essa urna é trazida até a sede do Tribunal Superior Eleitoral ou, então, nos outros locais, na sede da zona eleitoral. E é ali que, efetivamente, esses dados serão transmitidos. E por que ele é seguro? Ele é seguro porque não é uma internet aberta. Ou seja, a urna se comunica apenas com o sistema do TSE. E outra coisa, não há possibilidade da divergência, porque quem quiser conferir, é só chegar no local de votação, que ele terá ali o voto de cada candidato e de cada candidata.